E a estrada que liga Linhares ao distrito de povoação deverá ser asfaltada. O anúncio da liberação da licença ambiental foi feita no fim da tarde de ontem pelo prefeito de Linhares, Bruno Marianelli. O documento emitido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente foi agora enviado ao governo do estado, que realizará as obras. O investimento é de R$ 62 milhões. Os recursos foram disponibilizados pela Fundação Renova, como forma de compensação pelo rompimento da barragem de Mariana. Na ocasião do anúncio, o prefeito gravou um vídeo. Vamos ver. Fui informado pela secretária Flávia que a licença ambiental para a execução das obras de pavimentação da rodovia que liga Linhares à povoação foram liberadas. Gostaria de agradecer a equipe da Secretaria, que sempre trabalhou muito para que esse momento acontecesse. Tenho certeza que esse sonho terá início, meio e fim, pois os recursos estão disponíveis nos cofres do governo do estado. Comuniquei ao governador Renato Casagrande da liberação e tenho certeza que ele dará a máxima agilidade a essa obra. Importante obra que vai beneficiar os moradores da região e, principalmente, os produtores rurais, que vão poder usufruir da estrada para escoar toda a produção.